Cláudia Mãe, o que é isso? Olha, cuidado, você pode prejudicar o seu bebê Dona Helena, vai lá pra sala, a gente cuida disso, por favor São todos iguais Ele é assim por sua causa, por suas loucuras Por sua tolerância Essa mania de tratar os filhos como se fosse criança Desemparada de carentes Olha a certeza que é, sua mentira Pra criticar a forma como eu lido com os meus filhos Sua mãe incompetente Até com uma menina de dois anos Se não fosse a Zilda, ela estaria numa creche de manhã Até de noite Pra você ir até o shopping, bater bolso o dia inteiro É trabalho Você começou a trabalhar uma semana Até agora recebia mensada Eu na tua idade já trabalhava, já sustentava dois filhos Uma mãe e o marido É, vai ver isso que seu filhinho quer, não é? Ser sustentado por uma mulher Ai, não tem como, eu competi com a Capitú Que ela ganha muito dinheiro na rua como prostituta Ai, Fred Ai, Fred Cara, larga Isso Mas que não fosse pela Capitú Nosso casamento hoje estaria chegado ao fim Eu fui atar de pouco advogado, Clara Nosso casamento acabou Acabou pra sempre Eu quero que você se dane Eu tenho alguém que se interesse por mim Não é igual a você, não Um bocó, um pé rapado É um homem maduro, rico Que me trata como uma princesa Bom pra você Enquanto você estava lá no seu advogado Eu fui visitar o apartamento dele Um apartamento lindo Com cobertura, piscina E ele me fez gozar Gozar muito Como você nunca me fez E você ainda tem coragem de abrir a boca contra a Capitú Prostituta é você Mãe, cuidando do bebê Sai da minha casa Sai agora Cuidado com o bebê, mãe Sai Sai da minha frente, Clara Sai Não precisa pedir Sai daqui Eu tô saindo Teve algum sangramento? Não Não poderia se aborrecer dessa maneira, Helena O que foi que nós combinamos? Pra enfrentar os problemas dessa gravidez de risco Você ia levar uma vidinha calma Tranquila, sem problemas Seguindo a risca o que nós combinamos, Helena Eu sei, eu sei Mas eu não tenho o sangue de barata, não é? Você tem que lembrar Que além de estar esperando um filho Estou esperando com ele salvar a vida da Camila Eu sei, Fred Eu não esqueço disso um minuto sequer Mas é que eu não aguentei ver aquela menina Te ferindo Falando aquelas coisas horríveis Bem, Helena Graças a Deus está tudo normal A pressão está normal Os batimentos cardíacos do bebê também Não houve sangramento Está tudo sob controle Mas eu vou fazer um toque vaginal Eu vou precisar que você dê uma licencinha Eu preciso ficar sozinha com a mamãe Claro Zilda Fica lá com a Nina Amanhã eu falo com ela Explico que eu vou viajar Que eu vou ficar um tempo fora Tudo bem E você vê se se acalma Viu, Clara Que o que você fez não foi nem um pouco legal Nem com a dona Helena E muito menos com o Fred Falar tudo o que você falou Ainda machucar o rapaz Ah, Zilda Só falei a verdade, tá? Bom, eu estou indo lá para o apartamento de Ipanema Eu estou indo lá para o apartamento de Ipanema Vou ficar lá até viajar Faça a gentileza de não aparecer e nem ligar Estamos liberados para o que der e vier Chamou o elevador, Bílian? Sim, senhora Já está aqui Tudo bem Desce, coloca a bagagem lá no carro que eu já vou Tá bem, dona Clara Bom, eu vou cuidar da Nina Vocês dois comportem-se, viu? Que se alguma coisa acontecer com o bebê da dona Helena Nossa, Deus me livre Eu não quero nem pensar um negócio de ver isso Eu queria que terminasse assim Você queria que terminasse de qualquer jeito Isso sim Olha, Fred Eu fiz um esforço para ver se dava certo Mas não deu Não estou com ódio porque nós nos separamos Foi bom enquanto foi Só que há muito tempo já não era Sabe, Fred Logo depois que nós nos casamos Depois de um ano Eu percebi que a vida que você queria me dar Não era a vida que eu queria Quando eu saí da casa dos meus pais Eu queria viver bem Porque lá eu vivia muito bem Eu dei a você tudo o que eu tinha Pena que você não tinha nada Eu tenho ódio Por quem você está me trocando? A Capitu é mais honesta do que você Porque nunca traiu ninguém Ótimo Pois fique com ela e sejam muito felizes Você também, Clara Eu quero que você seja muito feliz Olha, Fred Você pode fazer a sua festa de casamento No Maracanã Para receber todos os freguês de cama da Capitu Não, não, não Tchau.